Então, boa tarde pessoal, aqui a gente vai falar sobre Python pra zumbis. Um pouco de mim, rapidamente. Eu trabalhei na Software Express, desenvolvimento de software básico. Toda vez que vocês passarem um cartão, alguma vez vai aparecer no POS Software Express, é a empresa que eu trabalhei, maior projeto ligado a software livre, entre aspas, a gente tirou do Credicard Mastercard o sistema de autorização. Esse sistema funciona agora em plataforma Linux, apesar de ser fechado. Trabalhei na PricewaterhouseCoopers, no Itaú. Então, todo o meu código dos meus projetos, infelizmente, é um código que eu não posso colocar no GitHub. Se vocês entrarem no meu GitHub, vocês vão ver só a fork de projetos que eu gosto. Bom, se vocês quiserem, vocês podem me adicionar no Facebook, no Twitter, nesse About Me. Também tem todas as redes sociais, Instagram, GitHub, SlideShare, pra vocês darem uma fissada lá. Então, a gente vai falar desse curso, Python pra zumbis. Esse é o primeiro curso de programação em português. Hoje, existem muitos cursos de programação no Cursora, no EDX, mas, até agora, nunca houve um curso do estilo MOC, curso massivo, em português. Esse curso é um curso diferente. Ele tem vídeos muito pequenos. Ele tem quase 200 vídeos. E esses 200 vídeos têm 3, 4 minutos. Todos os vídeos têm uma temática em redor do Mochileiro das Galáxias, ou em relação a zumbis. Eu tenho uma bateria de exercícios muito grande. A maior parte dos exercícios são opcionais. Mas eu peguei os exercícios do MIT, do Cursora, do IMUSP, onde eu estudei, CodingBet, do Google Python Class, e também exercícios de entrevistas, pra você entrar no Facebook, na Apple, na Google. Todos esses exercícios estão com a resolução e também com o vídeo comentando os exercícios. Então, só pelos exercícios já vale bastante é fazer o curso. Como que surgiu esse curso? Esse curso surgiu, basicamente, da ideia de melhorar a diversidade, não só pra mulheres, no mundo de Python. O cara que criou essa linguagem, o Guido Van Rossum, ele pediu pra comunidade melhorar a diversidade. Então, ele sugeriu que nós fizéssemos eventos para pessoas que não são da área de computação. Então, a gente está procurando promover eventos pra pessoas da área de humanas, pra pessoas da área de biológicas, eventos de inclusão de mulheres também. Até semana passada, a gente estava com 7.300 inscrições. Isso é coisa pra caramba! O curso, quando eu fiz a submissão aqui, pro Campus Party, estava com 5.000 pessoas. As aulas e o fórum encerraram em outubro, mais ou menos. Mas o curso continua recebendo inscrições, porque as pessoas gostam do curso, um vai falando pro outro. E o negócio aí, todo dia, tem umas 30, 40 pessoas entrando a mais. Então, vale a pena vocês darem uma fuçada. Ele é totalmente livre. Você não paga nada. Se você quiser pegar os slides e reaproveitar, todos eles estão no SlideShare, na licença Creative Commons. Se você quiser, você não precisa nem citar o autor. Graças a Deus, tem um monte de gente utilizando. Os zumbis são esse pessoal simpático aqui. Essa é a última Python Brasil. Tem pessoas que não são da área de computação. Isso aqui é uma coisa bacana. E a ideia desse curso é fazer chegar a programação pra pessoas de qualquer nível. Não só pessoas que estão fazendo um curso universitário. Tem gente fazendo o curso que é aposentado. Tem crianças, pessoas com 14 anos, pessoas que não são da área de exatas. Pessoas da área de biológicas e humanas. Então, a ideia do curso é fazer chegar a programação ao maior número, número maior de pessoas de uma forma gratuita e livre. No ano passado, quando me pediram por fazer esse curso, eu pensei que iriam ter 300 pessoas. Na primeira semana, foram 3 mil inscritos. E cada semana, entrando gente, entrando gente, não aguentou o servidor. A gente tem uma... Isso aqui está hospedado na Amazon. A gente teve que trocar o serviço. E na hora que a gente foi trocar o plano, o nosso provedor deu um problema de DNS. A gente ficou praticamente um dia fora. O meu inbox do Facebook parecia pipoca em forma de micro-ondas. O pessoal pedindo aí o que aconteceu com o curso. As formas de divulgação desse curso são as mais inusitadas possíveis. Tem uma pessoa que gostou do curso e postou na fanpage do Walking Dead Portugal. Então, tem um monte de portugueses fazendo o curso. Vocês estão vendo lá que aparece The Walking Python. Então, tem um cara que pegou, fez o desenho. Quem curte o Walking Dead aqui são os personagens principais e trocou para o Walking Python. Alguns números. Até agora, a gente está com 360 mil visualizações. 230 mil visualizações e downloads de vídeo para as pessoas que estão inscritas. Para tornar a plataforma a mais aberta possível, nós criamos uma playlist do YouTube onde a pessoa, se quiser, a pessoa não precisa se inscrever na página do curso. Então, a pessoa não quer fazer lição, não quer certificado, a pessoa entra na playlist só para assistir os vídeos. Os vídeos da playlist estão com 150 mil visualizações. Se a gente chutar, tem 7.300 pessoas inscritas oficialmente, mais o pessoal que assiste de uma forma independente, a gente está batendo as 10 mil pessoas. Conseguimos chegar em mais de mil cidades, tem 56 mil iterações no fórum. Muitos professores. Muitos professores. Toda semana eu recebo um e-mail de algum professor de alguma universidade pedindo autorização para utilizar os slides. há alguns dados. Nós procuramos fazer a divulgação desse curso nas comunidades de software livre. Mais uma realidade assim, que a maior parte das pessoas ainda utilizam o Windows. Mesmo as pessoas ligadas a software livre, a comunidade livre, tem muita gente ainda utilizando o Windows. Então, nós procuramos fazer os exercícios atendendo esse esse pessoal e também mostrando para esse pessoal que existem opções melhores ao longo do curso. A divulgação é uma divulgação que foi bem diferente da tradicional. A gente não gastou nada com divulgação. 32% das pessoas que chegaram, desses 10 mil que chegaram no curso, chegaram através do Facebook. Então, o pessoal colocava um post no análise de sistemas de pressão. Ou o cara lá postou lá no fanpage do Walking Dead. O pessoal que gosta do Mochileiro das Galáxias lá nos fóruns que eu estava comentando. A maior parte das pessoas que fez o curso está muito contente. 59% muito contente. 34% bastante contente. Tem uns 3% que não ficaram contentes e eu perguntei o porquê que eles não ficaram. É que no vídeo de chamada eu falei que a gente ia hackear o Facebook. Mas eu sou um cara do bem. Eu não vou ficar quebrando a senha do Facebook. Então, tem um monte de gente que pensou que eu ia ajudar a quebrar a senha do namorado, que o namorado estava traindo, que a namorada estava... sei lá, né? Então, tem várias pessoas... Toda semana eu recebo alguma coisa no inbox pedindo para quebrar a senha de namorada que está traindo, namorada que está traindo, ou o pessoal da Polícia Federal. Então, esse pessoal... A ideia não é... O Raquel fez o que nesse curso é baixar dados públicos através de programação. O tempo de vídeo é um tempo ideal, que a maior parte gostou. os exercícios também, os mais difíceis, eu deixo ele como opcionais. Esse curso, ele tem certificado. 60% das tarefas, se você conseguir entregar, você ganha um certificado. No entanto, tem alguns exercícios que eu posto que são desafios. E mesmo esses exercícios que são desafios, a maior parte fica trabalhando em cima deles. O pessoal fica contente. Essa distribuição, tem muita gente do Nordeste, não sei por que raios, assim, eu sou daqui de São Paulo, mas esse negócio pegou fogo lá no Nordeste, lá. Se vocês procurarem os membros que estão inscritos, é os nomes todos diferentes, assim. Número de inscrições sempre foi crescendo, não parou. Quando eu vou submeter uma palestra para algum congresso, sempre tem um fã-clube de pessoas na cidade do congresso. então, aqui, esse Call of Papers, eu estourei o design da página do Call of Papers, porque ele estourou a página, porque 137 votaram na minha palestra. eu vou para Quebec apresentar essa palestra na PaiCon US, no Education Summit, espero ir também para Berlim para poder melhorar o curso, porque eu nunca fiz um curso online na minha vida, é a primeira vez que eu estou fazendo, é uma experiência nova. me pediram para fazer uma versão em espanhol, essa versão eu estou produzindo já, nas férias, eu fui para o Uruguai para fazer um teste, me convidaram lá, eu dei um quinute lá no Uruguai em espanhol, e o pessoal falou que está ótimo, o errado meu é errado, é engraçado, então eles falam, isso aqui é bom, quebra o gelo, e em alguns locais a comunidade de software livre ela é muito fraca, por exemplo, no México não tem congresso de Python, então, o pedido que me fizeram para usar uma versão espanhol para poder divulgar Python e software livre em alguns países de língua espanhola. Bom, de onde que surgiu esse curso? Faz seis anos que eu dou aula na FATEC utilizando Python, em 2008, quando a gente utilizava C e Java, 70% das pessoas eram reprovadas, depois que a gente começou a utilizar Python, diminuiu esse número, 30% são reprovados, a maior parte porque são pessoas que desistem do curso, que a FATEC é uma faculdade pública, mas ela inicia as aulas antes das outras públicas, então a pessoa que entra na USP, na Unicamp e na Federal, como entra depois, desiste do curso, então muitos desses são desistentes. Curso de estrutura de dados que a gente dá meio em Python, meio em C, em 2008, quando era só C, 80% era reprovado. Hoje, a gente tem um negócio que é recorde em todos os cursos de estrutura de dados que 22% somente são retidos. o pessoal da primeira turma que aprendeu programação com Java, eles fizeram uma camiseta e eu adoro Java. Então, eu não tenho nada contra Java, eu tenho vários produtos que eu utilizo que são Java, mas a classe detestou Java. A FATEC, ela foi terceiro lugar no Enad entre as FATECs e primeiro lugar na fase regional da maratona de programação. Bom, qual que é a ideia do curso? 30 anos atrás o carro era dessa forma. Hoje, o carro tem airbag, tem direção hidráulica, tem várias coisas que fizeram com que o carro melhorasse. 30 anos atrás a televisão era dessa forma. Hoje, a televisão ela é plana, você consegue gravar o seu programa. 30 anos atrás uma aula de programação era dessa forma, chata. Hoje, a aula continua chata. Por que a aula continua chata? Porque é o mesmo professor de 30 anos atrás. Quem gosta do Mochileiro das Galáxias, esse aqui é um Vogon, que é um cara super burocrata. Então, hoje, ainda hoje, na maior parte das faculdades, o pessoal usa quadro negro e diz. Então, a geração atual, a geração de vocês é uma geração conectada. A gente precisa passar por cima das características técnicas da linguagem e pensar em como são as pessoas. Hoje, as pessoas são altamente conectadas. Mesmo as pessoas de classe mais pobre, elas têm um plano TIM, 50 centavos, e ficam lá se comunicando no Facebook. Para esse tipo de pessoa, é muito difícil você dar uma aula é só expositiva. Obviamente, a pessoa tem necessidade de um feedback mais rápido. Por isso que no curso do Python para zumbis e na FATEC, eu dou aulas curtas e o pessoal faz codificação. Então, na FATEC, a gente só tem aulas no laboratório. A gente não tem nenhuma aula expositiva em sala normal. Todos os exercícios têm teste incluso. O que é teste? Teste é um caso particular que você roda onde você já tem a resposta. Então, o aluno que precisa pensar no abstrato, já pensa no concreto que foi passado. A gente tem coding hoje o semanal. Tem um negócio chamado Big Brother. Os alunos que são, se destacam tiram nota muito alta, eles podem ajudar o aluno que tira nota deficiente, aí ele ganha um quarto da diferença do acréscimo do aluno que melhorou de nota. E, além disso, eu dou uns brindes para o pessoal que consegue as melhores diferenças. Então, o aluno que tira nota 1 ou 2, no final da primeira prova tem um 5 em cima dele. Pô, você não quer que eu te ajude aí? Porque o pessoal está interessado nos brindes, né? A gente está utilizando também games para o pessoal entregar como projeto. Games em cima do browser. A gente vai ver isso aqui. E o Python para zumbis. Então, o Fotec agora, essa semana, eu estou em semana de aula. Mas não tem problema, porque os meus alunos têm todos os vídeos, têm todas as lições online. E eu estou monitorando daqui o que eles estão fazendo, estão entregando ou não estão entregando e tirando as dúvidas. Bom, eu também utilizo o Raspberry Pi para poder dar as aulas, porque em Python já vem instalado, né? É o logo lá. Tem crianças também fazendo o Python para zumbis. O menino da esquerda, ele do ensino médio, ele chegou a fazer até um curso no exterior de programação com games. essa camiseta da turma em 2012, mudou, não é mais o Dio Jovem. Agora eles colocam um código na camiseta para ser nerd, né? Bom, agora vamos mostrar o código que é a parte mais interessante. Quem chegou depois, todo o código está aqui nos Lideshare. E aí, na hora que vocês entram nos Lideshare aqui, tem essas transparências que eu estou utilizando. Aí, se vocês forem passando nas transparências, na hora que começar a parte de demonstração, tem os links do GitHub para vocês baixarem o código. Beleza? Então, vamos começar. Eu dou aula para a criança também. Tem um negócio chamado Sedete Decolar que eu já vou falar para vocês o que é. Bom, para quem nunca viu Python, Python é uma linguagem onde você faz a marcação de blocos pelos espaços, a indentação do lado esquerdo. A gente não tem abre chaves e fecha chaves. Então, esse é um programinha simples onde eu estou sorteando o número entre um e um cem e aí a pessoa vai chutar um valor, se o valor for exatamente o que a pessoa escolheu, ele dá e você venceu. Se o chute for maior, você dá alto, se não, ele dá baixo. Lógica simples. O programa em Python, ele fica mais claro porque ele não tem abre chaves e fecha chaves. Opa, está quebrando um pouquinho aqui, muito obrigado. O programa em Python, ele não tem abre chave e fecha chave. E como você é obrigado a identar, o programa ele fica mais claro. 90% do tempo, você vê código de outras pessoas. por isso, é legal que você desde pequeno, você aprenda boa prática da identação. Quando você for aprender Java, for aprender C, você já tem esse hábito de colocar esses espaços e o seu programa fica mais claro que é uma coisa muito boa. Vamos ver se vocês são bons aqui. Que número que vocês... Que número que vocês chutam aí? Quanto? 22. Baixo. Yes! 42! Se vocês são nerds, vocês têm que chutar um número legal. Bom, pessoal, olha, eu tenho uma biblioteca random, eu vou sortear 100 números entre 1 e 100. Quantos números 42 vocês acham que vai aparecer se eu sortear 100 números entre 100? 1? todos os números são 42. Pô, mas que bruxaria é essa? Pessoal, Python é software livre. O software livre você pode editar a biblioteca sua. então, o que que eu fiz? Eu peguei a biblioteca de random que ela tem um código disponível na instalação e eu alterei a função random.rondint para retornar 42. Então, isso é muito legal. Eu acho que a gente precisa fazer coisas divertidas no curso. Então, o pessoal fala, pô, que legal, a gente consegue mexer na biblioteca e tal. E essa é uma biblioteca básica. E aí, eu ensino também para o pessoal que vocês precisam voltar esse negócio porque na lição seguinte a gente sorteia um asteroide e o asteroide vai aparecer tudo na coordenada 42.42. Então, o pessoal aprende brincando que é muito legal. Bom, o que que é legal é que eu ensinei esse código para uma menina de 12 anos. deixa eu pegar aqui, peraí. A menina, ela não gosta, ela não gosta de números. Como ela não gosta de números, ela falou, mas, ô, Massanori, será que não tem jeito de a gente sortear nomes em vez de sortear um número? Deixa eu procurar o meu código, peraí. aí eu falei, bom, faz o seguinte, tenta procurar uma lista de nomes de meninas lá no Bem Menemes. Aí ela procurou, conseguiu uma lista dos 100 nomes de meninas brasileiras mais comuns. Aí, depois que ela falou, tem os nomes isso aí, e agora? Eu nunca tinha feito esse programa. Sortear entre o nome. Então, a menina falou, como é que a gente coloca em ordem crescente? E Python é muito simples, a gente coloca o nome espanto sorte. crescente. A lógica, depois que eu sorteio os nomes em ordem crescente, é a mesma. Então, você pode sortear o nome de menina e você pode escolher entre maior e menor do nome da menina. essa menina, ela gosta de programação até hoje. Ela seguiu o outro caminho, que é da área de humanas, mas ela adora programação, por causa de um exemplo que ela conseguiu fazer de sortear nomes de meninas. No ano passado, eu participei de um congresso chamado Rupai, WebPython. E tinha uma menina de nove anos assistindo o curso. Ela estava com a mãe. Na hora que eu mostrei esse exemplo, depois ela veio procurar como é que funciona esse negócio aqui e tal. Eu ensinei para ela, ela entendeu e eu falei, pô, que legal. É demais quando você escuta uma menina de nove anos, que consegue entender alguma coisa e falar, pô, que legal que é a programação. Outra menina de doze anos, eu ensinei para a menina a criptografia de César. Quando você tem uma letra A, se você deslocar o A a duas posições, ele vai virar o C. E aí você pode criptografar uma mensagem deslocando as posições, os caracteres. Aí eu ensinei esse negócio para a menina, aí a menina me mostrou o seguinte código, falou, olha que coisa legal que eu fiz, vou esconder campus party chinês. você consegue pegar a frase em chinês e voltar para campus party. Essa outra menina, essa vai prestar computação, vai prestar, está querendo federal, tal. Esse programa pode ter ajudado na vocação de uma menina. Vocês sabem que hoje em dia em turmas de computação tem uma ou duas meninas, são pouquíssimas, então é muito bom que a gente ajude e incentive a participação feminina nos cursos de computação para depois a gente conseguir ter também uma diversidade maior no mercado de trabalho. Hoje em dia o mundo todo é web. No mundo web a gente utiliza o Unicode. O problema do Unicode é que para o mesmo carácter eu tenho representações diferentes. Isso aqui é um palavrão coenho, coenho é mais ou menos como merda, então. Só que o problema do coenho em espanhol é que você pode escrever ele com cinco caracteres Unicode ou com seis caracteres Unicode. Em Python é muito simples você normalizar para um formato compactado ou para um formato estendido. Então isso é uma coisa muito viva que os alunos adoram. Todos esses códigos que eu estou passando aqui para vocês são os códigos que mais fizeram alegria zumbi. O senhor falou, que legal. Olha que legal, vocês estão vendo aqueles acentos lá no Python lá de baixo? Tem acento no Y, tem um chapéuzinho no H. Em Python com uma linha de código você consegue normalizar e tirar essas acentuações estranhas. Olha lá na última, no finalzinho vocês estão vendo caracteres em árabe, são dígitos árabes. Em Python é muito simples você normalizar para o nosso dígito que a gente conhece. Isso é muito legal. Quem aprendeu numa faculdade tradicional aprendeu um programa chamado Fibonacci. O Fibonacci ele gera aquela sequência que é a sequência de geração de coelhos. Tem um coelho macho, uma fêmea depois vai nascendo, vai aumentando muito rápido. A ordem da sequência de Fibonacci na natureza faz coisas como por exemplo a disposição de semente de geração ou aquele caramujo náutilos. O problema do Fibonacci é que ele repete muitas chamadas. Quando eu faço um Fibonacci recursivo ele repete o cálculo de coisas que já foram feitas. E todo mundo sabe que se eu repito coisas que já foram feitas antes que alguém já calculou o meu programa é muito ruim. Num congresso que eu fui tem um palestrante de outra linguagem que ele fez uma pergunta maldosa. Ele falou assim eu quero que você faça pra mim um Fibonacci de 100 recursivo. O Fibonacci de 100 recursivo como ele duplica as chamadas é muito lento. Se eu fizesse o recursivo tradicional aqui vocês iriam dormir porque ia demorar muito. Mas existe uma forma em Python vocês estão vendo que aqui fiz o Fibonacci de 100 esse número grandão aqui e não repete nenhuma conta. mas como que não repete nenhuma conta? Porque em Python eu consigo utilizar cash. Quando vocês acessam Globo Esporte e estão vendo algum gol de um time grande aquele gol do time grande ele não sai do HD ele está na memória em vários servidores que fazem com que todo mundo que é corintiano consiga acessar rápido aquele gol da rodada. agora o gol do time pequeno provavelmente ele vai pegar do disco em Python aquele arroba lrucache é uma forma de você fazer cache no sistema operacional aí as coisas repetidas você não precisa calcular de novo isso é muito legal vou correr para vocês terem tempo de fazer pergunta todo esse código está lá vocês podem rodar no Python 3 uma das coisas que todo mundo aprende a fazer é levantar uma aplicação web fazer um site vocês estão vendo que eu tenho umas sete linhas levantei um servidor web localhost vou pegar o meu navegador está acessando está aí sete linhas para levantar um servidor web onde eu estou acessando os dados das linguagens que eu gosto o pessoal do Alphatec no ano passado participou do Hackathon do Facebook para você participar do Hackathon do Facebook você precisa fazer um programa online e conseguir submeter e obter a resposta que ele estava prevendo o exercício era o seguinte você tinha que pegar gerar as strings dos números binários de 0 até 2 elevado a n então por exemplo se o n fosse 3 você tinha que gerar 000 001 010 e você tinha que fazer uma ordenação em ordem decrescente do número de uns que aparecia na string difícil você fazer em c é difícil em Python eu defino uma função onde eu estou contando o número de uns de uma string passada no argumento aqui eu estou gerando números binários tem uma função bin que já faz isso eu estou sorteando ordenando por uma chave diferente da chave principal qual chave? ele está chamando a função f e a função f me devolve o número de uns 45 minutos eram necessários para fazer esse código o pessoal da VTEC conseguiu fazer em 10 como o tempo está sobrando o pessoal se dá ao luxo e fazer uma solução de uma linha então no código de baixo dentro do Python para zumbis uma coisa que se aprende é fazer programação funcional que é um outro paradigma eu estou sorteando aqui as minhas coisas eu estou gerando os números binários esse lambda é uma função sem nome essa função sem nome tem como parâmetro S e o retorno o número de uns então esse código aqui é um código que resolve o problema do hackathon do Facebook em uma linha quando você tem tempo você consegue até otimizar as coisas esse código não é meu é de uns alunos da VTEC tem gente que gosta de ver o assemble em Python eu tenho uma biblioteca que desassemble uma função então eu defino uma função qualquer eu estou vendo o código assemble para tentar entender um pouco mais de baixo nível qualquer coisa quem fez ciências da computação tem um algoritmo de colocar em alta e crescente as coisas chamada quick sort que é o pavor do pessoal a ideia é simples eu peço o voluntário o voluntário vem aqui na frente todo mundo vê a altura com ele metade menor vai para um lado metade maior vai para o outro esse cara que é voluntário ele vai estar na posição correta porque se o pessoal desse lado é menor o pessoal do outro lado é maior ele está na posição correta e eu faço uma chamada recursiva para essa outra metade que não está ordenada e essa outra metade em Python se o tamanho da lista menor igual a 1 já está em ordem estou pegando um pivô estou gerando uma lista dos maiores estou gerando uma lista dos menores e aí eu faço a chamada para os menores e a chamada para os maiores está em ordem crescente é mais fácil de entender uma lógica de um programa cabuloso como o quick sort em Python do que em Java em C em Java em C você precisa mexer com os índices e é enrolado para caramba aqui utilizando programação funcional Java 8 vai ter programação funcional graças a Deus você consegue entender melhor a lógica do quick sort isso aqui eu vou pular aqui que o tempo eu preciso deixar vocês fazerem perguntas então eu vou pular algumas coisas bom programinhas para você percorrer a sua árvore de diretórios e ver por exemplo todas as imagens com 12 linhas de Python você consegue fazer dá para fazer interface gráfica com Python dá para fazer também esse programa ele roda em qualquer ambiente Windows Mac OS ou Linux ele utiliza na biblioteca que é nativa não precisa instalar nada que é o T5 isso é muito legal bom pessoal uma das coisas mais difíceis para o pessoal entender é a orientação a objetos principalmente os conceitos de herança e sobrecarga eu estou criando uma classe chamada ente 42 ops ente 42 estou definindo ente 42 de 13 e ente 42 de 7 vou fazer A mais B quanto que vai dar? que bruxaria é essa? quando é que 13 mais 7 dá 42? vem para mim o meu A 42 vem para o meu B porra é 42 só dá 42? é claro que só dá 42 42 a resposta é para tudo o aluno que vê isso aqui ele fica doidinho para saber como é que faz isso como é que eu somo dois bagulhos e dá 42 em Python para fazer herança eu estou criando uma classe int 42 estou herdando da classe int basta colocar entre parênteses eu chamo método construtor que é o método limite da classe int tenho todas as propriedades de int estou fazendo uma sobrecarga dos dois métodos ADD e STR então você consegue com 7 linhas mostrar os conceitos de sobrecarga e de herança num negócio muito legal que dá 42 vou acessar o Facebook no Facebook eu vou pegar os dados do meu perfil dentro do meu perfil eu vou perguntar qual que é a resposta para tudo mas não existe campo resposta para tudo no perfil do Facebook de ninguém vamos ver o que ele vai responder estou acessando o Facebook a resposta para tudo é 42 de novo porra mas que legal estou fazendo uma sobrecarga do método missing do meu dicionário minha hash table na hora que dá uma chave que não existe está retornando 42 o curso eu pensei em fazer um curso divertido de tal forma que as pessoas aprendessem vendo coisas bacanas estou pegando o livro Alice no País das Maravilhas e contando o quanto que tem cada uma das palavras estou tirando os sinais de pontuação estereirinha vírgula ponto e aí eu estou contando as palavras no livro Alice no País das Maravilhas ele é aberto você pega ele no Gutenberg tem 403 ocorrências da palavra Alice por exemplo esse programa quando você faz ele em C se demora uns 2, 3 meses para terminar em Python se faz em poucas linhas quando você consegue fazer código com poucas linhas ops esse já foi a pessoa fica motivada e fica contente acessar a internet eu estou acessando o site de piadas do Shukinovas mas eu quero só as piadas de nerd então talvez a gente não entenda assim porque algumas piadas tem conceitos elevados como complexidade de algoritmos vamos ver o que ele vai responder ninguém jamais falou durante ah ninguém conseguiu fazer coisa de review do Shukinovas e viver para falar disso essa é simples coisa de review é uma técnica que você tem uma outra pessoa que dá uma olhada no seu código para sugerir só que o Shukinovas não dá vamos acessar dados do Facebook antes de acessar dados do Facebook deixa eu ver uma outra coisa aqui ah isso aqui é muito legal pessoal eu estou fazendo um mixador de áudio eu estou utilizando na biblioteca Pygame estou procurando todos os arquivos de áudio de um teclado foram gerados com teclado .if vamos ver se funciona isso aqui acho que está faltando áudio pessoal pessoal eu vou eu vou Vamos lá. Vamos lá. O Facebook, vocês sabem que ele precisa de autenticação. Vocês entram no developer facebook.com, ele dá alguns exemplos. E aí você pega o token que ele gera, esse token ele dura uma hora. A gente vai pegar emprestado para brincar, não estou descobrindo nenhuma vulnerabilidade, isso aqui é sabido, mas é coisa de hacker. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar o meu token, vou baixar todas as fotos dos meus amigos. Estou acessando o Facebook, ele vai pegar uma lista enorme de 3.500 pessoas e aí ele está baixando as fotos de perfil de cada um dos carinhas dos meus amigos. Vamos ver como que eles são. Ah, deixa eu surtir lá em ordem de data, porque aí aparecem os últimos, né? Está aí as carinhas aqui aparecendo. Eu estou baixando as fotos em tamanho 200 por 200, porque eu fiz um aplicativo no Android. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. É um wallpaper onde tem a foto de todos os meus amigos. E aí na hora que eu quero ver o nome de alguém, eu dou um tuk-tuk. E aí aparece a fotinha grande da pessoa com nome. Então, para o meu caso, que eu sou professor, é legal você pegar e saber quem que são as pessoas, né? Bom, isso aqui é 15 minutos, você baixa 3.500 fotos de pessoas. Eu vou só interromper para continuar aqui. Ah, por último, só mostrar que dá para fazer também programação. Eu ensino isso aqui no curso. Dá para fazer jogos diretamente no navegador. Vocês estão vendo aqui um código Python em cima de uma ferramenta chamada CodeSculptor. Isso aqui roda em cima do JavaScript. Se você dá um play, espero que tenha áudio aqui. Esse jogo eu fiz em duas horas. É claro que os desenhos eu peguei de outras pessoas. Eu tenho três vidas aqui, ó. Ups, quase bateu. Eu fiz esse jogo bêbado. Eu estava lá na Python Invest. E o pessoal tinha fechado a produção de chope lá do Barro 45, lá. Eu tomei uns nove chopes. Eu tinha que entregar essa lição para poder obter o certificado lá do Coursera. Então, tem mérito aí, porque eu fiz em duas horas bêbado. Então, eu terminei. Eu vou abrir para perguntas. Tenho dez minutos para perguntas. Quem não conseguir fazer perguntas, pode me contactar. Se eu gostar da pergunta, eu vou dar uma camiseta ou um livro. Beleza? Essa é uma dúvida mesmo. Você vai participar do Python Nordeste desse ano? Vai? Vou, vou participar. Ah, esse rapaz aqui, ele está com um bolo de adesivos. Então, quando terminar a palestra, vocês podem pegar com ele, que tem um bolo importante. Agora, eu vou dar camisetas e livros para o pessoal das perguntas. No curso online, ele já foi encerrado, né? Não tem conteúdo novo. Mas, mesmo assim, se você finalizar, você recebe a certificação? O curso online da primeira edição, ele está aberto e fica indefinido, congelado, para quem quiser acessar. No entanto, o script de geração de certificados, ele foi rodado ontem. Então, você precisa entrar na próxima edição para poder submeter os exercícios. Vai começar semana que vem. Qual o nível de portabilidade do Python entre os sistemas operacionais? Você consegue escrever uma vez e rodar também, como o Java? O Python, ele roda em qualquer sistema operacional. Tanto no Mac OS, no Linux. Todas as distribuições Linux já tem o Python pré-instalado. Você não precisa instalar. O único local que você precisa instalar Python é no Windows. Eu vou te dar um livro para você, aqui, para você aprender Python. Porra! Boa tarde. Eu trabalho com PHP e eu sei que tem empresas grandes que trabalham tanto com PHP e muitos módulos em Python e tal. Eu queria saber qual o critério para você trabalhar, ou você trabalhar só com Python, ou só com outra linguagem do lado do servidor, ou você trabalha um módulo em outro, ou você trabalha um módulo em outro, qual o critério para mostrar o que é diferente? Eu escrevi a pergunta. Deixa eu ver. Primeiro, dá uma com a dele. Oi? É assim, eu trabalho com PHP. Eu sei que tem muitas empresas grandes que trabalham tanto com PHP como com muitos módulos em Python e tudo. Então, qual o critério para você definir qual linguagem você trabalha com o lado do servidor, ou em tal modo você vai utilizar Python? Então, olha, essa é uma boa pergunta. Olha, a linguagem que você vai utilizar é a linguagem que deixa você feliz. Então, a gente precisa... Deixa eu só emendar... Deixa eu só emendar com a dele aqui. Sim. É, com relação ao web e em relação aos sistemas, por exemplo, eu fazer um aplicativo entre as linguagens Shell, Java, Ruby, qual seria, assim, mais ou menos, igual a essa aí, um critério do trabalho? O que seria melhor? O que seria melhor? Amanhã tem um painel sobre qual linguagem você escolher. Acho que vocês devem assistir porque é uma pergunta mais restringindo ao mundo do desenvolvimento web. Se você tem um site pequeno, você pode fazer no Júnior ou no Word Express, que é fácil. Aquilo te resolve rápido. Agora, se você precisa de uma coisa maior, por exemplo, o YouTube, Instagram, são feitas em Python. Às vezes você precisa migrar para uma coisa mais parruda que permite você escalar melhor. Aqui, ó. Então, só acrescentando no que ele está falando aí, tem um framework de Python, que eu comecei a usar agora, que é o Kiwi. Ele é cross-plataform, então você gera código para Android, gera código para OS. É bem legal, acho que é um caminho legal para você seguir, porque Python, quando você olha, assim, só quando fica no terminal, ele parece meio assustador, né? Mas dá para você usar ele para o desenvolvimento web, que eu estou usando ele para o web também e para o desenvolvimento de apps. Para poupar o tempo, o pessoal que me perguntou, depois da saída, pega as coisas comigo. Mas muito boa pergunta, ele falou do Kiwi, que é uma plataforma, é uma multiplataforma para você fazer desenvolvimento mobile, tanto para o Android como para o iOS. Opa, você é professor, com a sua experiência, eu gostaria de saber assim, quanto tempo leva em média para uma pessoa que é leiga em Python conseguir andar com as próprias pernas? Olha, se você fizer o curso, em dois meses, você já consegue produzir, inclusive trabalhar. Eu tenho recebido muitos e-mails e inbox no Facebook, o cara falando assim, eu sou de Belo Horizonte, eu fiz o seu curso, eu estou trabalhando agora com o Django. Django é um framework, mas o cara aprendeu Python, depois aprendeu programação com o Django e foi contratado na empresa como developer. Então isso é muito legal, dois meses assim. Boa tarde, eu queria saber o Python como linguagem interpretada, quais são as vantagens dela para o desenvolvimento web? Olha, quando você tem uma linguagem interpretada e você consegue fazer as coisas interativas, você consegue depurar as coisas sem precisar compilar todo o seu código. Então a vantagem dessas linguagens de script é você conseguir fazer testes em pequenos pedaços de uma forma interativa. Muito boa pergunta. Para ensino, é espetacular a pessoa poder fazer coisa interativa. Última pergunta. Última pergunta. Depois eu respondo as perguntas em particular e eu dou o resto dos brindes aí para o pessoal, vocês fazem uma fila aí. O que eu perco em desempenho por Python ser interpretado em relação a uma linguagem compilada? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Quando você quer alguma coisa muito otimizada, de baixo nível, você utiliza C++. Por exemplo, em jogos. Quando a 3D é um framework para o desenvolvimento de jogos, ele utiliza C++ no núcleo e Python para desenvolvimento. Então o Python ajuda você a ter produtividade. No entanto, se você quiser fazer alguma coisa otimizada, você utiliza uma linguagem estática. Então, o ideal é utilizar as duas no melhor dos casos. Eu só queria comentar sobre o comentário dele. Comentar sobre o comentário dele. É que dá para copilar em Python. Tem uma ferramenta chamada, eu acho, o PyPy. Sim, tem o PyPy, tem que é o Python e Python. Pessoal, muito obrigado. Eu vou ficar aqui para tirar as dúvidas. O pessoal que já fez as perguntas, já passa aqui. Obrigado, hein, pessoal. Estou na fila, hein. Quem que fez as perguntas aqui? Eu fiz.